Ah, 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 ah Estude in my eyes, Estude in my eyes, Estude in my eyes Que música que é essa? Não sei! Não, é assim ó Ah, 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 ah Estude in my eyes, Estude in my eyes Ela ia ter aquela roupa de dia com o pé É, ela tira com o pé